Vamos lá, guys, agora é a hora da verdade. Vou fazer o sorteio das 10 facas de mais de 17 mil reais pras pessoas que usaram o meu cupom no mês passado. E esse mês teremos outro sorteio incrível, que eu acho que pode ser que passe dos 17 mil reais também, que serão todas as facas do CS. Sim, vai ser uma skin de cada faca existente no CS. Uma Butterfly, uma M9, uma Baioneta, uma Talon, uma Carambite, vai ser faca pra caralho. Pras pessoas que usaram o meu novo cupom no csgo.net, que é o cupom CHITADO, é o cupom mais CHITADO do mundo. Você deposita, tem 40% de bônus e ainda participa do sorteio mensal de todas as facas do CS. Eu estou aqui no csgo.net com 900 dólares e 899 bônus points. Não vai dar para pegar todas as facas do CS. Quantas facas são? Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Puta que pariu, são 19. O fumo vai entrar, velho. É, vocês merecem, não merecem, velho? Eu vou começar nessa ordem aqui, velho. E para participar do sorteio de todas as facas do CS, basta você entrar aqui no csgo.net e usar o cupom CHITADO, que te dá 40% de bônus. Quando o formulário estiver pronto para você preencher, é só você ir preencher que você já vai estar concorrendo. Cada dólar que você depositar no csgo.net usando o cupom CHITADO é um ticket, ok? É um ticket do sorteio. Então, se você depositar, por exemplo, 20 dólares, você vai ter 20 chances de ganhar uma dessas 19 facas. Mano, vamos começar tentando pegar essas facas então, velho. Vou aqui, ó, falenzão. Cinco do fã, no modo rápido, que eu vou chegar e vou vender, né? Porque eu preciso de grana para fazer a doideira. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Fazer o... Agora, vamos em busca das facas, né? Primeiro a faquinha, Nômade. Nômade, tá. A mais barata da Nômade é a Boreal Forest, que é bonita. Para a gente conseguir pegar as 19 facas, não vai dar para ficar pegando, tipo, porra, que crinço é. Aí, foda-me. Vou tentar com 2%. Depois eu tento de novo com mais 2%. Depois a gente dá a chibatada para tentar pegar essa faca. Vamos lá, 2%. Ok, ok, man. Ok, man. Já peguei aqui a primeira. Segundo a faca, Esqueleton. Aqui o fumo é... A faca mais barata, Esqueleton, é 203 dólares. Só que ela é muito feia. Então, eu vou para essa daqui. Uma Forest e Dripat, que já é mais bonita. Vamos 2%, depois 2% de novo. Depois a gente chibata. Caralho. Tá, agora a gente chibata. 20%. Ok, ok, ok. Já pegamos a Esqueleton. Próxima. Survival. Ah, na Survival tem uma Casey Hartnett aqui, que está entre os preços das mais baratas. Então, dá para a gente tentar nessa Survival mesmo. 3%, 3%, depois chibatada. Mais 3%. Agora chibatada. 20%. Então, vem. Se não vier agora, é porque ela não quer vir mesmo. Ela não quer vir, o que eu vou fazer, velho? Eu vou forçar essa porra a vir, velho. Essa Survival não quer vir de jeito nenhum. Graças. Ok, ok, ok. E a próxima para a Corde. Uma Casey Hartnett. 172x merece. 10%. De primeiro. É isso, velho. É isso, porra. Caralho, ok. Que easy peasy, velho. Easy peasy. Agora, uma Classic. Porra, Classic. Dá para pegar também Casey Hartnett, velho. Vocês gostam de Casey Hartnett? Assim como eu. Eu também gosto. O que é isso, irmão? É o cupom cheatado. Está cheatado pra caralho. O que é isso? Mano, terminamos as 5 primeiras. Agora, só faltam 14. Que beleza. Vamos lá, vamos tentar pegar mais. Baioneta. Pode ser essa Urban Humilde, né, guys? Que vai ser muita faca. O fumo vai entrar. Eu achei que viria. Eu achei que viria pra caralho, velho. Ela custa 156 dólares. 15% ela vem. Vamos lá, guys. Fé que essa baioneta vem. Com 8.90, velho. Essa vai vir. Sabia, porra. Eu sabia, porra. Vamos que vamos. Próxima. Bowie. A Rusty Coat já é do caralho, tá? Mano, vai vir com a mesma porcentagem, tá? Foda-se. Só pra garantir, tá? Só pra garantir. Só pra garantir, já pegamos mais uma. Agora, a gente precisa de uma... Agora o fumo entra, né? Olha quanto custa a mais... Barata. Não, de novo. Ah, não. Três vezes seguidas. Tá trolando. Quatro. Tá lá. A Banderthal é nossa. Ha, ha. Uh, uh. A Banderthal... Tá aqui, velho. É o cupom cheatado, papito. Já pegamos a Nômade, a Esqueleton, a Survival, a Paracord, a Classic, a Bayonetta, a Bowie e a Butterfly. Tá mais fácil do que eu imaginava. Agora uma Falcon, velho. Mano, eu vou pegar a primeira Falcon que eu tive. A primeira faca que eu tive na vida foi essa Falcon Brasas. Pô, uma Casey Harden. Já se merece. Com 2% você pega essa, Salon. Vai, 2%, né? 11.8% ela vem. Eu não sei agora, tá? Tá Falcon que vai me ripar, não é possível. Ah! Não. Ah, lógico que eu parei, né? Acabou. Tá bom, cara. Tá bom. A gente pegou no total. 1.500 dólares em faca hoje. Tá bom, velho. Tá legal, tá legal. Pega tudo que vai ficar legal pro vídeo. Eu vou depositar mais lá na minha outra conta pra ver se a gente consegue pegar pelo menos mais algumas. Bom cheatado. Vou depositar 300 doleta. É o Soares. Ele quis só pra mostrar que ele consegue pegar a caceta da Falcon. Obrigado pela motivação, ok? 18%. É com 18 que tu pegou? Eu pego com 18 também. Relaxa aqui, ó. 18. Toma. Ah! É finalmente! Ah! É finalmente! Aí, ó. Chegou a primeira. Aqui, ó. Nômade. Vale 622 reais. Ok. Agora a gente precisa de uma flip. Dá pra ser uma... Veia rubra. 3.3 elementa. Vamos na mais simplona mesmo pra gente poder pegar tudo de uma vez. Tá mais cintona. É nossa. É nossa! É nossa! Mais uma. Qual que é a próxima, velho? Gucci. Eu vou numa Rust Coach, que é bonitinha. Tendo 5% o Gucci. Ah, vou pegar aqui, ó. Em homenagem à Fúria, velho. É, não dá pra subestimar nenhuma faca, irmão. Opa! É nossa! Pronto. Concluímos o desafio da Gucci. Próximo desafio. Huntsman. Vamos lá. Uma free hand já é legal. É sempre numas dessas que eu me fodo, né, mano? Chegou a Gucci. Ó, a Gucci parece tá bem laranja. O clip também já tá aqui no inventário, ó. Azeite o fio de testa. Faltam apenas 8 facas. Agora, vamos pro sorteio? Então vamos lá, guys. Vamos sortear os vencedores das 10 facas. Começar das últimas aqui. Das últimas pra primeira. Baioneta Preto Laminado. Que é doida também. Vamos ver. Tio Alberto Manu. Felipe Benetti. Depositou 50 dólares no csgo.net. Fez aqui o preenchimento, ó. Com vários depósitos. Com o cupom KING aqui, ó. O GODI não funciona. Só o KING, tá? Aparentemente, tudo certinho. Mas irei verificar o perfil dele com o gringo. Pra ver se ele realmente depositou esses valores que ele falou que depositou. Vou conferir a quantidade de vezes que ele preencheu. Mas depois a gente faz isso. Por enquanto, a faca é dele. Aço azul. Dale! Rafael Santana depositou 15 dólares. 15 dólares apenas. Ele mandou comprovante. Mano, eu não vou ser cuzão, não. Eu vou ver com o gringo se ele consegue buscar o perfil do Rafael lá no csgo.net pelo perfil dele da Steam. Se o gringo falar, não, Saulo, é impossível eu achar pela Steam o perfil. Aí, fudeu. Eu vou ter que ressortear. Próximo, baioneta revestimento enferrujado. Pimba! Caralho, imagina se passa pro menino que depositou 3 dólares. Duarte Assumpção. Tá, depositou aqui, ó, 100 euros. Colocou aqui 100. Realmente, dia 26 de maio. Mesma situação. Fiz pra um, vou fazer pra outro. Vou perguntar pro gringo se ele consegue buscar pela conta dele da Steam o depósito lá no csgo. Próximo. Baioneta freehand. M9, hein? M9 baioneta freehand. Caralho, velho. Hoje só tá dando pro galera com pouca porcentagem, hein? Renan Maynard. Depositou 13 dólares. Caralho, depositou 13 dólares. Próximo. M9 brasas. Leite. Depositou 70 dólares. Já foi um valor um pouco maior. Aqui, ó, cupom KING. Depositou 70 aqui e 50 aqui. Ele fez dois preenchimentos, aparentemente. Tá, tudo ok. Vou mandar o perfil pro gringo analisar. Bora. M9 revestimento enferrujado. João Volani. Com 34 dólares. Tá aqui, ó. Na verdade, ele depositou mais. Ele depositou 34, 10, 10, 10. Ele fez vários depósitos. Próximo. Tomé Soares. Com 25 dólares. Tá aqui. Cupom KING. 25 dólares. Agora a gente já entra nas mais high tiers, tá? Vamos lá. Vamos ver quem vai levar a padrãozinha. Tá lá. Tá lá. Tinha que vir alguém dos baleias, né? Que fala. Gabriel Ferreira diz ter depositado 4.500 dólares. Realmente, ó. 70, 140, 140, 140, 140, 140. No caso aqui, é o valor já com bônus, tá? Então aqui é 50, 100, 100, 100, 100, 100, 200, 200, 100. Então, depois, eu vou ver com o gringo se ele realmente depositou os 4.500. Valor sem o bônus, tá? Até então, é dele a faca. Baioneta aquecimento de aço. 50% blue. Essa daqui é interessantíssima. Manuel Ribeiro. Com 560 dólares. Tá aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500. 540, 559. Exatamente como ele colocou aqui no preenchimento do formulário. E agora, o prêmio master. A cerejinha do bolo, que é a M9 aquecimento de aço. Foi. André Serreti. Que depositou 350 dólares. Vamos ver os depósitos. Tá aqui, ó. 250 mais 100. Realmente, depositou tudo bonitinho. Vou conferir. Ele levou a cerejinha do bolo. Depois, eu vou conferir todos com o gringo, pra ver se tá tudo certinho. E já envia a premiação de todas as facas que estão no meu inventário. Então é isso, guys. Vou mostrar aqui, novamente, a faquinha cerejinha do bolo, que eu acho que merece ser. O vencedor dela tem a opção de vendê-la de volta pra mim, tá? Eu nem mando, eu mando o valor no Pix. A gente negocia um valor que eu realmente gostaria de ficar com essa faca. Se ele falar, pô, Salon, eu quero essa faca, ele fica com a faca. Então é isso, meus lindos. Feito o sorteio pra vocês das 10 facas e mês que vem vai ter mais 19. Ai, meu Deus. I can't lie, I really benedicto to you. I bring my attention, I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you drive. Pull you down till you drive. All the time, ease my mind. All the time, ease my mind. I know that you're dangerous. All the time, ease my mind.